Nas mãos dos estudantes, o prêmio representa o reconhecimento dos esforços em todas as etapas da primeira competição nacional de mediação. Esse prêmio foi um reconhecimento pelo trabalho, pela busca, pela incentivação, porque uma vez que foi introduzida a mediação no nosso coração, a semente foi plantada e através dessa semente vamos colher frutos. Foi um ganho de conhecimento enorme, particularmente eu tenho uma visão de pacificação social e é isso, essa finalidade maior da mediação, que é pacificar, é resolver os conflitos sem precisar realmente ter uma disputa, um ganhador e um vencedor. Foi muito bom, foi muito gratificante, mesmo porque se incentivou aquela advocacia colaborativa e não simplesmente aquela teoria do litígio. Mais de 20 faculdades de direito de 14 estados participaram da competição. O objetivo era procurar soluções para conflitos judiciais por meio de conciliações. A equipe ganhadora veio de Pernambuco, os alunos representam a Universidade Federal do Estado. Para eles, a palavra que representa a vitória é dedicação. Foi esforço, acho que esforço é a palavra que defende a gente pegar o manual, se reunir, estudar e preparar tudo, treinar para estar aqui. A gente sempre teve coragem, a gente estava com muita vontade, a gente sabia que as equipes eram muito boas, desde a lista inicial do cronograma. Mas a gente tinha essa vontade e sabia que pelo treinamento, a gente podia chegar lá. A gente treinou bastante. Alguns membros, dois dos membros da equipe já tinham feito o curso de mediação judicial com instrutores treinados pelo CNJ. Desenvolveram muito bem habilidades em até um curto período de tempo. A mediação é uma coisa que sempre me empolgou muito, eu realmente acredito, abracei mesmo essa ideia. A gente treinou, os meninos, apesar de não serem da área em escritório de advocacia, se empolgaram bastante. Compareciam aos treinos, Fred, nosso treinador também. Foi assim, um trabalho conjunto, sabe? Para o conselheiro do CNJ, a competição vai contribuir para mudar a visão de que todo conflito deve ser resolvido com um processo judicial. Praticamente todas as regiões do país têm um representante, uma faculdade representando. Então eu acho que o evento foi um sucesso, só por isso já seria um sucesso, por ter tido essa amplitude em todo o território nacional. Os professores que acompanharam os alunos na competição destacam a possibilidade que os estudantes tiveram de ver na prática o que é ensinado nas salas de aula. É um ganho de conhecimento para cada um deles sobre a aplicação desses métodos da mediação como um método, como um procedimento na utilização e da pacificação social. Fizeram tudo corretamente, tudo que a gente treinou na teoria e nos ensaios.